Nessa semana, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário promoveu uma reunião com instituições relacionadas à execução penal em resposta aos recentes episódios de mortes de detentos nas unidades. O objetivo do encontro foi acompanhar as medidas que estão sendo tomadas pela Secretaria de Justiça para prevenir a ocorrência de novos incidentes no Estado. Segundo a Secretaria de Justiça, os casos e as circunstâncias estão sendo analisados Até o momento, não existe nenhum tipo de conexão entre eles. As autoridades e os órgãos responsáveis pelo monitoramento e a supervisão determinaram que esses acontecimentos serviram como referência para a criação de medidas preventivas. Além do supervisor do GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, o desembargador José Jorge Ribeiro e do coordenador do GMF, juiz Sérgio William Teixeira, estiveram presentes na reunião o promotor de justiça Leandro Galdolfo, o defensor público Vitor Miranda, o representante da Sejus e diretor administrativo da Polícia Penal, Sérgio Luiz de Lima, e os membros do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em Rondônia, Valquíria Maia, Adilson Oliveira de Silva e Rosimeire Cândido. E aí E aí